Olá, eu sou o Douglas e vamos ver como você faz para limitar o volume nos fones de ouvido. Sabe quando você está escutando no caso aquelas músicas e no caso passa de uma faixa para outra e ele no caso uma música está bem mais alta que a anterior e você tem que correr, baixar no caso o volume. Você pode regular no caso um limite de decibéis que no caso fique confortável para você escutar todas as músicas. Então por mais que uma faixa esteja mais alta, ela não vai passar no caso do volume que você definir no caso por decibéis. Mas como fazer isso? Aqui no seu iPad então você vai clicar em ajustes, depois você vai clicar aqui na opção aqui na lateral esquerda, nós temos essas opções, você vai clicar em sons, depois lá embaixo nós temos segurança de fone de ouvido. Você clica aqui e aqui ó, limite de volume. O iPad pode analisar o áudio do fone de ouvido e reduzir qualquer som que esteja acima de um nível de decibéis definido. Você ativa esta opção e aqui você vai regular quantos decibéis é o máximo que você deseja no caso limitar. Então aqui ó, ele tem aqui por limite 85 decibéis. Você pode baixar aqui até 75 decibéis, tá? Então ele dá aqui alguns exemplos, alto como um aspirador, depois 80 decibéis, alto como um restaurante barulhento, alto como um trânsito intenso, uma motocicleta, buzina de carro e sirene de ambulância, tá? Então quanto mais aqui, quanto menor os decibéis, mais baixo vai ficar. Então você vai ouvindo e vai vendo qual é os decibéis que você no caso acha confortável. Daí quando uma música estiver bem mais alta, uma faixa da outra, ela não vai no caso te incomodar, porque ele vai limitar aquela faixa que está com o volume mais alto, tá? Então é dessa forma que você corrija e limita o volume, os decibéis de uma música para outra aqui no seu iPad. E aí E aí E aí Obrigado.